Um dos destaques da atuação do Partido Comunista no governo Dilma é o Ministério dos Esportes e a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Nós vamos conversar agora com o ministro Orlando Silva para saber qual é o destaque neste momento da agenda positiva do PCdoB na preparação da Copa e também das Olimpíadas. Nosso esforço é de acelerar o ritmo de preparação do país para o Mundial de 2014. Há poucas semanas a presidenta Dilma fez uma reunião com a nossa participação, com todos os governadores e prefeitos e lá definimos uma estratégia para que nós possamos ter no prazo combinado com a FIFA, os estádios da Copa, possamos ter os aeroportos que terão novidades na sua gestão, modernizados, com capacidade operacional para atender a demanda que cresce muito nos aeroportos do Brasil. E sobretudo uma preocupação da presidenta que temos focado o trabalho, ontem fizemos uma reunião com todas as cidades da Copa, respeito a um legado. Depois que a Copa passar nós queremos deixar um legado para o país e o legado para nós é o transporte. Serão 12 bilhões de reais investidos na melhoria de transporte nas cidades da Copa e o fundamental nesse momento é acelerar o ritmo, já que nós devemos trabalhar intensamente, garantir os 90 projetos ligados à Copa do Mundo para que o Brasil celebre em 2014 o melhor mundial de todos os tempos. Esse é o nosso objetivo. A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão passar e o Brasil continuará colhendo frutos ao longo do tempo desses eventos. Seguramente, porque você tem ganhos tangíveis e intangíveis. Os ganhos concretos, na nossa perspectiva, serão melhorar as cidades para a sua população, melhorar o transporte coletivo, a qualidade de vida. Nós queremos também aproveitar para promover o Brasil. O mundo não conhece o Brasil, um país que tem uma economia complexa, uma população diversificada, uma tradição de cultura de paz, que é algo muito importante, uma diversidade de formação étnica. Enfim, nós queremos promover o Brasil, incrementar o turismo e potencializar o desenvolvimento econômico do país. A Copa e a Olimpíadas são fatores que podem catalisar o desenvolvimento. Só na Copa serão 700 mil novos empregos gerados. Os Jogos Olímpicos, a transformação no Rio de Janeiro, enfim. E tudo isso vai também contribuir para popularizar o esporte, difundir cultura esportiva, não só no alto rendimento, como falamos, no esporte competitivo, mas estimular a população a ter atividade física, que significa qualidade de vida. Portanto, nós temos uma perspectiva incrível e, dessa maneira, o PCdoB contribui para afirmar o desenvolvimento do país e apoiar o governo da presidenta Dilma. Muito obrigada, ministro. É isso aí, é o PCdoB, então, marcando presença na vida da população brasileira e também no Ministério dos Esportes. Mariana Viel, para o Boletim Vermelho.